Boa tarde. Eu quero agradecer mais uma vez todo mundo que veio hoje ao seminário e nos acompanhou com esse dia de discussões. Quero apresentar a nossa conferencista de hoje, a Lília Schwartz. A Lília é professora titular no Departamento de Antropologia da USP. Ela foi professora visitante em Oxford, Leiden, Brown, Columbia e atualmente em Princeton. A Lília é autora, entre outros livros, de Retrato em Preto e Branco, de 87, O Espetáculo das Raças, de 93, Racismo do Brasil, publicado em 2001, e com Heloísa Stalin, Brasil, uma biografia, de 2015. Lília Schwartz é curadora adjunta do MASP para Histórias e Narrativas, desde 2015. Participou da curadoria, junto com Fernando Oliva e Adriano Pedrosa, da exposição Histórias da Infância, que foi realizada no MASP em 2016. Bom, a Lília vai fazer uma apresentação entre 30 e 40 minutos, provavelmente 40 minutos. A gente vai ter um tempo para perguntas. Então, as moças vão estar aí passando pelo auditório, distribuindo as folhas para as perguntas, caprichem na letra e enviem questões para nós. Lília, por favor. Boa tarde a todos. Obrigada a todos aqueles que conseguiram permanecer o dia inteiro. É uma, como disse já o Adriano, é uma grande emoção mesmo, vou usar o termo que ele usou, que a gente possa fazer um encontro desses num museu como o MASP, como disse o João Reis, museu da Lina Bobardi, que fez um projeto que devia ser um projeto democrático, inclusive, inclusivo, inclusive, e que ele, enfim, faria um diálogo grande entre os diferentes andares do museu, de maneira que nós tivéssemos uma visão de arte mais plural, mais múltipla e mais dinâmica. Enfim, eu queria também dizer aqui que, como eu faço parte dessa equipe curatorial do MASP, eu sou, como disse o André, uma curadora adjunta para História, seja lá o que for, eu pensei, então, nessa palestra como um exercício, um exercício de produção da exposição de 2018, um exercício de esquentamento dos nossos trabalhos aqui. Antes de começar, eu queria só dizer que, queria agradecer os colegas que estão aqui, os especialistas, enfim, que aceitaram esse convite e que têm nos brindado com esse dia tão bonito, tão importante, e amanhã, o que é bom mesmo, é porque amanhã teremos mais. Enfim, a ideia dessa palestra é lidar com questões abertas, não com respostas, e eu vou falar, discutir aqui com vocês sobre representações visuais, maneiras de ler, olhar e entender essas representações visuais, que são verdadeiras políticas visuais. Boa parte dessas imagens, como vocês sabem, são produzidas por estrangeiros, não na sua totalidade, mas, enfim, por pintores e ilustradores que não faziam parte nem das nações africanas, que, enfim, engrossaram essa imensa diáspora, como nós vimos hoje de manhã, a maior diáspora da nossa modernidade, tampouco faziam parte desse território que nem ao menos se chamava Brasil e que depois viria a ser chamado Brasil. Nós estamos falando, portanto, de políticas, vamos olhar nos detalhes, mas políticas que envolvem traumas, violências, sofrimentos, e tudo com um certo ar de naturalização. Os escravos aparecem entre paisagens, escravizados estão em cenas de guerra, entre ações em que eles, muitas vezes, não são coadjuvantes. Estão sempre, quase na totalidade das vezes, trabalhando. Não à toa a noção de trabalho ficou... Por trás da noção de trabalho há um grande preconceito, como se o trabalho, como se dizia à época, no século XVI, XVII, XVIII, fosse coisa de negro. Portanto, estamos falando aqui de um espaço entre, de memórias visuais da escravidão, e eu optei aqui por um critério cronológico que eu vou tentar justificar aqui. Um critério cronológico, e até 1888, data da abolição formal e oficial da escravidão no país. Eu podia ter optado por falar por regiões, por exemplo. Eu poderia ter optado por falar por temas, categorias como cotidiano, violência, religiosidade, rebelião, mas vamos ter amanhã a palestra do Márcio Freitas, Farias, desculpe, que vai falar a partir de temas, como o Museu Afro-Brasil se organiza. Eu também poderia fazer uma comparação Brasil e o contexto internacional, mas vocês vão ver amanhã a palestra da Débora Willis, que vai tentar lidar com, ao menos, Brasil e Estados Unidos. Eu também poderia chegar à arte contemporânea, sobretudo produzida por negros, uma arte que vai ficando muito forte, muito pujante, em várias partes do Brasil. Mas me valho do Roberto Conduru, que vai falar sobre esse tema amanhã. Então, é certo que nenhum deles tem responsabilidade pelo que eu vou fazer aqui, mas vamos tentar, pelo menos, formar painéis conjuntos. Eu vou tentar chegar até inícios do século XX, temo que não, não prometo, mas, enfim, até 1888 nós vamos. O que é impressionante é que eu vou tentar incluir imagens do MASP, porque nas exposições nós trazemos imagens do acervo do MASP e também trabalhos de outros acervos. Mas, num museu como o MASP, não existem muitas imagens sobre o tema que nós escolhemos. A inexistência, na minha opinião, é muito reveladora do que eu estou chamando de políticas de representação visual. Por fim, essa sequência, vocês verão, que oscilará entre as primeiras imagens de exotismo até uma certa política de invisibilidade desenvolvida durante o segundo reinado e uma política de construção, claro, de otherness. Otherness é uma palavra difícil de traduzir, que a gente pode traduzir por alteridade, por diferença, mas vocês vão ver que é essa construção quase de um estranho. Terminando mesmo e parando de anunciar. Nós temos pouca tradição, sobretudo entre historiadores, de ler imagens. Então, se nós vimos até agora as imagens no fundo das palestras, agora eu quero trazer as imagens para a frente, para o primeiro plano aqui da minha conversa com vocês. Eu queria agradecer muito o Adriano Pedrosa pela oportunidade também, por nós termos feito juntos Histórias Mestistas, que foi uma experiência tão importante para mim. Ao Luciano Migliatti, que não pôde estar aqui, mas me ajudou muito nessa seleção. E a Lúcia, o Hélio Menezes e a Sônia Baladi, que também, enfim, são não responsáveis, mas, de alguma maneira, autores junto comigo. Bom, a linguagem da escravidão no Brasil não começa a ser bem certa com a chegada de africanos, sobretudo no final do século XVI. Essa foi uma linguagem que entra anteriormente com a escravização de indígenas. E hoje nós sabemos que o que conhecemos como descobrimento foi, na verdade, um grande desencontro que levou ao perecimento, dizem as estatísticas mais conservadoras, de 85% dessa população na costa e as mais realistas, a 95%. As imagens, as primeiras imagens do Brasil, quando não era um Brasil, já flagravam um território diferente com a introdução dessa espécie de intruso ao centro, que seria esse homem brasileiro. O homem brasileiro era marcado na fala dos primeiros viajantes como o gândavo, como uma espécie de falta. Era um homem sem fé, sem lei e sem rei. O suposto é o que, quando o Narciso achava feio, que não era espelho, e, portanto, quando não se descobria a fé dos ocidentais, a lei dos ocidentais ou o rei dos ocidentais, eles eram flagrados como outro, como otherness. Essa imagem também do Museu Nacional de Arte Antiga, em Portugal, mostra a representação do inferno. Não sei se vocês conseguem ver aqui ao centro, mas quem está orquestrando esse ritual é um demônio negro e de cocar. A ideia é que essas imagens circulam, os brancos são as vítimas, vitimizadas por essa humanidade, que é uma outra, que não se sabe o que ela é. Das primeiras imagens da América, nós conhecemos algumas, eu não vou falar das duas, aqui vocês têm a família, o núcleo familiar, aqui vocês têm a imagem do europeu à esquerda, à direita, a imagem da América no corpo de uma mulher, mulher que deita numa rede. A imagem da América aparecia sempre nos mapas e representações dos 16, numa rede, como se a América estivesse preguiçosamente esperando pela Europa, que viria na imagem de um homem, de um homem absolutamente vestido e coberto de símbolos de civilização. Como se não fosse suficiente, a América estende a mão, como se ela estivesse autorizando, como diz o antropólogo Anne McClinton, o primeiro estupro, enfim, desse território que não era ainda Brasil. Outras recorrências são as ideias de canibalismo presentes em boa parte das imagens. Nós sabemos hoje que essas não eram práticas canibais, eram práticas antropofágicas, esses eram povos ligados em redes e que tinham na antropofagia uma forma dileta de comunicação ritual. Vou à frente. A imagem da escravidão, do sistema e dos escravos entraria, sobretudo, a partir do domínio holandês, que foi, como vocês sabem, de 1570 a 1640. Novamente, as imagens são, sobretudo, produzidas por estrangeiros, Eckhart, nesse sentido, que faz correlato aos modelos mexicanos dessa noção dos pares brasileiros. Eu tomei alguns. A mulher tupinambá, vocês vejam ao fundo a ideia da fazenda, vocês podem ver no detalhe à direita. A mulher africana, negra com criança, a solução é sempre colocar detalhes mais realistas, como o chapéu, quem chama a atenção é Alberto da Costa e Silva, mas com outros detalhes nada realistas, como o colar de pérolas no seu pescoço. Essa é, talvez, o Flávio Gomes que me corrija, a primeira imagem, a primeira representação de um quilombo está num pequeno detalhe, mas o que é muito interessante é a presença da ideia da rebelião e dos quilombos. A imagem da mulher tapuia, se eu não os convenci com a ideia do canibalismo, vejam que Eckhart traz uma mulher indígena, plácida, ao fundo a ideia da guerra, que era uma outra constante, e o que ela traz na sua cesta? Uma perna e, na sua mão, um braço. Como se esses fossem povos que comecem para saciar a sua fome. Se eu pudesse fazer uma piada politicamente incorreta, é mais ou menos assim, o que temos para o jantar? Zacarias Wagner com a imagem do mercado de escravos em Pernambuco, suposto nessa época que havia grandes dificuldades em pintar o marrom. Sabemos hoje que essa não era uma questão técnica, mas era uma questão, sobretudo, moral. Ou seja, o marrom, os retratos de pessoas de cor marrom não apareciam nas paredes dos castelos, dos passos, e, portanto, acabavam definidos como grandes borrões, como vocês vejam bem aqui. Franz Post, temos duas telas no MASP, que estão em exibição nesse momento, foi o responsável por essa primeira imagem plácida da escravidão. A primeira representação visual mesmo da boa escravidão no Brasil, o que é uma contradição em seus termos, como pensar em qualquer tipo de bondade num sistema que supõe a posse de um homem por outro homem, que se morria no Brasil com 20 anos de trabalho forçado no campo, nos Estados Unidos com 31 anos de trabalho forçado no campo. Vejam essa imagem, Franz Post devolve os trópicos, porque vemos as palmeiras, com um jeito holandês, com a paisagem plana da Holanda, e vai misturando essas linguagens. O que importa aqui, e o que importa quando a gente pensa, quando a gente lê imagens? Que é importante refletir sobre a encomenda e a autoria. Essas são imagens feitas não só por estrangeiros, mas cujo público que elas visam não é um público nacional, é um público que consome essas obras fora desse território. Portanto, é preciso pensar nessa lógica de circulação. Muito diferente, falávamos desse tema, Mary falava desse tema agora, da produção dos santos negros. Mary Caras falou de manhã de como eles eram, às vezes, negros na origem. Eu gostaria de dizer que eles vão virando negros pelo uso, entre aspas, porque são santos de devoção negros, e vão virando também negros. Aqui, uma das poucas telas, um retrato de Henrique Dias, ao lado de o retrato de Felipe Camarão, que, enfim, no Museu do Estado da Bahia, não sabemos a autoria, uma das poucas telas de personagens negros. Aqui estamos falando de políticas de desconhecimento, políticas de falta de identidade, e esse é um dos poucos casos, sobretudo, nesse contexto. Uma tapeçaria aqui do MASP, que devolve, uma tapeçaria do século XVIII, que devolve essa imagem, de novo, dos trópicos paradisíacos. O suposto nessa política de representação visual é que os trópicos eram edenizados. A natureza era edenizada. Já os naturais, digamos assim, continuavam sob suspeitas, ou, então, flagrados nessas situações absolutamente generalizantes. Carlos Julião. Carlos Julião era um engenheiro, um engenheiro que esteve aqui na corte, um engenheiro luso, que aqui vai se transformar em uma espécie de artista, considerado, ele vai, de alguma maneira, flagrar situações dos nossos costumes, nesse caso, uma coração do rei negro, como se fossem pequenas figurinhas, eu gosto muito do nome, Riscos Iluminados, e um pouco antes, ele faz isso, um pouco antes da vinda de D. João, final do século XVIII, e vai continuar produzindo no início do século XIX também. Essa é uma imagem do João Francisco Muzi, que se chama Feliz e Pronta a reedificação da Igreja do Antigo Recolhimento. E o que me interessa aqui é como ele mostra, como é que aparece no detalhe a imagem do mestre Valentim. O mestre Valentim, que foi desenhador, urbanista, que fez uma série de chafariz do Rio de Janeiro, mas que aparece na imagem como um detalhe. Quer dizer, essa política dos detalhes, isso para mim é muito significante. Ou seja, quando aparecem em uma situação diferente, que não há situação do trabalho, como muitas vezes escravizados aparecem como um pequeno borrão, uma pequena menção difícil de compreender. Essa é a época também, quando estamos aqui em 1817 já, esse é um momento, enfim, que com a vinda da família real em 1808, 1810, não só aumentou o tráfico, como disse Luiz Felipe de Alencastro hoje de manhã, aumentou o uso da mão de obra escravizada, mas ao mesmo tempo vieram artistas estrangeiros que finalmente começam menos a ouvir dizer ou ouvir ver, ou deixar ver, ver pelos outros, mas começam a vir aos trópicos. Mesmo assim, quem viaja não viaja com uma bagagem livre, viaja com os olhos da sua tradição. Como diz o Franz Boas, o olho que vê é o órgão da tradição. Então, esses pintores vão, de alguma maneira, responder às suas tradições visuais, às suas concepções visuais de mundo e também às concepções daqueles que encomendam essas obras. Thomas Ender, por exemplo, faz uma série de desenhos maravilhosos, mas é esse momento em que se transforma o Rio de Janeiro num grande cartão postal. Essa é uma vista danciada de Botafogo, mas vocês veem essa relação plácida, calma, a água não se move, nada se move, e tudo está, ao mesmo tempo, no seu lugar. Vejam as situações dos negros trabalhando, são pequeníssimos detalhes, vocês estão vendo num tamanho muito maior do que veriam, se pudessem observar o documento original. Essa é a ideia de estar hierarquicamente na sua posição. Nicolá Antoine Tonnet, desculpe, está errado lá. Justo eu não podia fazer isso com o Nicolá Antoine Tonnet. Mas, enfim, essa é uma bela tela chamada Vista do Lago do Machado em Laranjeiras. Tonnet é um artista que vem junto com uma colônia de artistas franceses que chegam junto com o Dão João, chegam em 1816, ele faz uma série de retratos brasileiros, o que ele chama de telas do Brasil, e o que é interessante, ele não trata da escravidão, e os seus clientes estão todos na França, mas não há qualquer tela em que a escravidão não aparece nos detalhes. Vejam essa tela, agora, essa aqui está sem os detalhes, vejam essa que se chama, essa não se sabe ao certo se é, há uma contenda, ela é do Masp, mas se é do Tonnet ou é do Chamberlain, se chama Vista do Calabouço, vocês podem notar, o Calabouço era uma prisão que ficava aqui à direita dessa imagem, propositadamente o Calabouço não aparece, mas, se vocês olharem com calma, não sei se vocês estão conseguindo ver, os escravos têm algemas nas suas pernas. Então, vejam a ideia do entre, e vejam esse mundo de contradições que vai aparecendo nas telas. Nicolás Antoinette faz também essa bela pintura sobre a vista do pão de açúcar a partir do terraço do Chamberlain, coloca uma espécie de ruína no centro para dar alguma antiguidade para os trópicos, faz esse terreno, essa paisagem plácida, ele tinha muitas dificuldades em pintar o azul dos trópicos, ele dizia, e há uma cena que eu gostaria que vocês prestassem atenção. É uma cena minúscula que nós só vimos quando essa pintura veio ao Brasil, que é uma ama que levanta o seu senhor branco, num gesto que, enfim, universalmente mostra, ao mesmo tempo, a relação e, ao mesmo tempo, a ambivalência, porque os senhores simplesmente dão as costas a esse ato que se estabelece entre a ama e o seu senhor. Nicolás Antoinette fez vários ensaios sobre a vista da Igreja da Glória e, mais uma vez, flagrou escravizados em situações absolutamente icônicas. Ele era um homem da ilustração e, na minha opinião, nos detalhes, ele denunciava o sistema da escravidão. Então, uma ama negra com o senhor ou senhora com os braços abertos, escravos que içam as velas, que são muito negros, ficam contrastados com os senhores brancos, e, à direita, escravizados que levam os seus senhores nos ombros, que é uma invenção de Toné, porque não havia esse contato de pele. Portanto, há muito, nos detalhes, há muito nesse mundo entre e nesse mundo que não é dito. Pagliere, que foi da Academia de Belas Artes, que trata a sua esposa com um filho no colo e um serviçal à direita. É fato que, se eu tivesse mais tempo e não estivesse fazendo essa palestra tão panorâmica, eu poderia me deter mais sobre convenções artísticas aqui presentes, e como o Pagliere está nos devolvendo essas convenções. Mas o que me interessa é pensar novamente em problemas que são resolvidos na tela. A esposa do artista ao centro com o seu filho, mais uma representação alegórica do nascimento de Cristo, e os escravos ladeando, escravos, a Mary Carpher poderia nos dizer, escravos domésticos, escravos representados como modelo da boa escravidão e da escravidão pacífica existente no Brasil. O grupo de artistas franceses que esteve aqui na época de D. João foi talvez aquele que se transformou numa espécie de etnografia do nosso imaginário sobre a escravidão. Os professores usam demais essas imagens, não há problema nenhum em usar, o importante é pensar o que é que está sendo feito aqui. Corpos atléticos. Debré era primo de Davi, desenha anatomicamente o corpo dos escravos. Os escravos são entendidos como quase apolíneos, como motivos belos, mas vejam o que ele flagra aqui. Máscara que se usa nos negros que tem o hábito de comer terra. Sabemos que se comia terra para curar problemas na barriga, mas sabemos também, falamos muito sobre isso hoje, durante as sessões que me antecederam, como escravizados comiam terra, que era uma forma de suicídio lento e muito doloroso. Então, vejam a quantidade de ambivalências presente nessa imagem. Ou seja, para impedir que os escravizados comessem terra e se matassem, o senhor colocava uma máscara, em geral, de ferro, de bronze, com um cadeado ao fundo para lidar com o que se chamava romanticamente apenas, era também, mas não era apenas, de banzo, ou seja, a doença da saudade. Foi também Debré que pintou, aquarelou, imagens do nosso Valongo. Hoje de manhã se falou do Valongo, Luiz Felipe de Alencaço falou da importância do Valongo, que agora é um patrimônio, mas que esse não era o único lugar, mas é impressionante a força dessa imagem de Debré sobre o mercado do Valongo, a imagem que foi proibida de circular pelo Instituto Histórico Geográfico Brasileiro. Só duas imagens foram proibidas, essa e a da chibatada, que tem uma chibatada no primeiro plano e uma chibatada que continua no segundo plano. Nessa imagem vocês veem a oposição entre os corpos esqueléticos dos escravizados, a convenção dos pequenos escravos que são retratados quase como animais domésticos, o traficante e o senhor. Essa imagem aparece aqui de novo, nessa bela tela, que está em exposição agora no Rio de Janeiro, em que a gente vê o mesmo jogo e a luz entrando pela janela, iluminando justamente o comércio que está sendo realizado nesse momento, esse comércio, como era chamado, de comércio de almas. Essa é a imagem que foi censurada pelo Instituto Histórico Geográfico Brasileiro, e a gente pode entender por quê. Porque Debré devolvia aqui essa noção de que, num primeiro plano, você tem um feitor que está castigando, se viciando, o seu escravizado, mas que isso continua ao fundo. Então, a ideia é que não era um problema único, exclusivo, mas era um problema que tinha continuidade em outras situações. A escravidão criou toda uma cartografia e uma alfabetização, digamos assim, sobre as serviços, e artistas como Debré e também Ruguendas. Ruguendas veio em uma outra expedição, na expedição que acompanhou a imperatriz, a futura imperatriz, mas vejam esse lugar da serviça exemplar. No Debré é muito clara essa ideia de que há um escravizado sendo ser viciado e outros ao chão. E a ideia de como o Pelourinho era talvez o lugar mais simbólico. Em cima, em geral, se tinha as armas da coroa, para mostrar como essa era uma ação que precisaria ser multiplicada. Também a escravidão criou uma força capaz de reprimir e prender os escravizados, que é o capitão do mato, nessa imagem de Ruguendas, mostrado como uma figura quase equestre, quase na convenção equestre que moldou a nossa tradição pictórica. Escravizados também foram tomados por Ruguendas e Debré em situações de lazer, enfim, aqui, praticando, ele diz lá no seu texto, com a poeira, o jongo. Ou o Ruguendas também tem essas imagens muito realistas sobre o navio negreiro e a quantidade de pessoas que estavam nesse navio. Aqui é uma imagem rara do Menem sobre o carregamento do navio negreiro. e o trabalho do Ruguendas, como dizia o João Reis agora à tarde, um trabalho muito importante, que, na verdade, não começa nem com Nina Rodrigues, mas muito antes, com o Ruguendas e mesmo o Debré, listando os diferentes grupos, as diferentes nações que vieram ao Brasil. Essa política de identificação ia aparecendo nos detalhes, como essa bela aquarela do Debré, em que a gente pode notar o planejamento das escravizadas, vocês podem ver o pano da costa aqui, que eram verdadeiras políticas de comunicação interna, como dizia João Reis há pouco tempo, eram formas de diálogo e formas de criação de redes. Meryl Carasch falou dos nossos escravos urbanos, tomou mais uma imagem de uma mulher carregando, aqui vocês veem uma imagem, na minha opinião, muito simbólica, que se chama um funcionário a passeio com sua família, funcionário à frente tem a sua barriga proeminente, que na época era um sinal de fartura, e já vocês veem hierarquicamente a sequência, as mulheres da família e, ao final, os escravos, que eram escravos domésticos e urbanos, em geral, esses eram conhecidos por nome, muitas vezes se sabia a idade, situação muito distinta dos escravos do eito, maioria aqui no Brasil, em que as políticas de nublar a identidade eram muito evidentes. aqui uma tela do Chamberlain, que é uma tela, não, uma aquarela, que é a que nós temos aqui no MASP, Chamberlain, que trabalhou quase, a professora Mary Carasch falou do Guilheo Bell, agora nós sabemos, professora Mary, que eles trabalhavam, que as imagens circulavam, e como não havia exatamente uma questão de autoria, é muito difícil dizer que imagem é de quem, se é do Guilheo Bell ou se é do Chamberlain. o Chamberlain também não era um profissional, um artista profissional, veio aqui como um tenente, e deixou essas imagens sobre o cotidiano, inclusive muitas vezes com bom humor, há detalhes muito interessantes, não nessa aquarela que é do MASP, mas em outros, de escravos, em atitudes um pouco de negociação, como diz o João Reis. imagens do Chamberlain sobre políticas de ganho, essa é a primeira imagem do Brasil independente, vou mais rápido para não usar demais meu tempo, um estrangeiro, não é à toa, a primeira imagem do Brasil independente foi feita por um francês, que devolve para nós a primeira imagem da mistura racial, mistura de tipos. Ao centro, o Estado, à esquerda, os negros, diz Debré, oferecendo a sua lealdade, à direita, os paulistas bandeirantes, e ao fundo, os indígenas. Essa é uma convenção que vai começar a ficar muito marcada dos indígenas elevados e dos escravizados africanos em uma posição, não parece aqui, mas vai ficar mais claro, de maior dependência. Essas são imagens de outras partes, de outras províncias brasileiras, nós sabemos muito bem que o nosso imaginário foi muito marcado pelo imaginário da corte, enfim, é preciso, nós vamos tentar isso, explorar esses artistas de outras províncias, mas vejam que as imagens são semelhantes, são semelhantes às aquarelas que a Roda mostrou, revelando como havia, de fato, uma política visual que não é nem apenas só nacional, ela circulava até porque esses são autores estrangeiros que muitas vezes fazem rotas, eles vêm ao Brasil, mas não param no Brasil. A gente nunca sabe como é o final dessa história, mas eles percorrem outros países do Caribe, da América Latina, vão aos Estados Unidos, construindo essa espécie de memória dialogada, circulada da escravidão. Essa é uma tela do François Auguste Biard, nós expusemos aqui no Histórias da Infância, e essa é uma política importante para nós. A gente não faz quistos, ou seja, no Histórias da Infância, nós já estávamos discutindo Histórias da Escravidão, Histórias da Escravidão, vamos discutir Histórias da Infância, Histórias da Sexualidade, vamos discutir Histórias da Escravidão. É uma imagem muito impressionante, porque, ao mesmo tempo, é uma imagem romântica, como se os escravizados tivessem tempo de sair, olha, então, vamos levar a minha trouxa, vamos levar um cachorro, vamos... Ao mesmo tempo, como me disse Flávio Gomes, é uma imagem muito importante para pensar em famílias, famílias escravos, que muitas vezes se fugia em família. Esse conceito tão negado, como a professora Roda disse há pouco tempo, para os escravizados, que no Brasil temos os trabalhos do Bob Slanes, que vem mostrando a constituição de famílias bastante estáveis na lógica da negociação que João Reis destacou. Eu fiz só esse paralelo para vocês verem como esse tipo de imagem é absolutamente conectado com essa propaganda, eu podia fazer uma palestra só sobre esse tipo de representação, que é a imagem do escravo fugido com a sua trouxa, que são imagens que não são só do Brasil, Débora Willis vai poder nos dizer muito mais, mas, enfim, que vão aparecer da mesma maneira nos Estados Unidos. Há quem diga que a primeira imagem de um brasileiro retratando um escravo é essa do José Correia de Lima. Vocês vão ver um escravo muito dissimulado. Aqui a qualidade da minha imagem não é boa, mas, enfim, porque o museu oferece uma qualidade melhor. Vejam como ele está absolutamente dissimulado, ele não é protagonista da ação. O mesmo autor que faria esse retrato, que é uma exceção do José Correia de Lima, do retrato do marinheiro Simão, que foi um herói que salvou várias pessoas de um naufrágio, que aparece excepcionalmente nessa tela do José Correia de Lima, mas com a roupa, com o peito nu, nessa representação apolínea do escravo. Nessa imagem da Francisca Valadão, uma cena do mercado, de novo o mesmo jogo. Os escravos estão ao fundo da tela. É preciso buscar por eles. Há essa série, já estamos em 1856, do Rocher, chamado Estudos Antropológicos, e que Rocher, um escultor que vem ao Brasil, produz essas obras sobre tipos, e dizem que há um busto do seu escravo, o escravo do Rocher, que se chamava Horácio, mas que nós encontramos referências, mas não encontramos a imagem. Quem sabe algum dia nós vamos achá-la num armário guardado num museu. Foi o Rocher que fez também, vocês vão reconhecer, essa estátua equestre de D. Pedro I, que Ângelo Agostini chamava de o bronze da mentira, por conta dos indígenas que o Rocher colocou aqui, que era quase, enfim, dizem que muitas escolas de samba atuais se modelam por esse tipo de imagem. O que vai acontecer no Segundo Reinado é muito significativo, porque se durante o Primeiro Reinado, mesmo na época de D. João, havia uma grande produção de imagens de escravizados, de negros, em situações do campo, em situações urbanas, essas imagens vão como que desaparecer durante o Segundo Reinado, quando nós vamos ter basicamente o encontro da natureza com os naturais. Vocês veem que a primeira missa do Meirelles recua por um tempo sem tempo, uma geografia sem geografia, e um aumento de encontro dos portugueses com os nativos. Num contexto em que havia 75% só no Rio de Janeiro da população, não, mais que isso, João Reis vai me corrigir, 80% da população, só para falar da província do Rio de Janeiro, era composta de negros escravizados ou não, o Império selecionou a imagem do indigenismo romântico, do índio que ia morrer para que a nação vingasse. Vocês devem lembrar de Iracema, que é uma corruptela de América, que é a virgem dos lábios de mel, que ia morrer para que Moacir nascesse e vingasse. Moema de Vitor Meirelles, com a mesma convenção. O Francisco Manuel Chaves Pinheiro, um artista negro, mas que traz essa tela, enfim, se vocês não tiverem acreditado em mim, vejam o que ele chama, índio simbolizando a nação brasileira. Negros apareciam, sim, e quem está pesquisando isso é a Lúcia Stumpf, que está aqui, mas apareciam, sobretudo, de novo, como detalhes, quase que sem querer. Então, por exemplo, nas cenas de batalhas, aparecem negros. Vitor Meirelles, na batalha de Guararapes, mostra negros lutando. Henrique Dias, por exemplo, num detalhe. Pedro Américo, na batalha de Campo Grande, lá ao fundo, na corneta, temos um negro. Pedro Américo, que levou muita crítica, foi chamado de republicano e abolicionista por conta dessa imensa tela, a Batalha do Havaí, que quase parece uma história em quadrinhos. Os paraguaios aparecem sempre roubando. É uma tela muito interessante, que é um assassinato que vai acontecer ao centro. Nós não sabemos quem é, porque o soldado está de costas. Mas Pedro Américo introduz uma série de negros batalhando lado a lado com os, digamos assim, entre aspas, brasileiros. Para vocês terem ideia do tamanho do impacto desse tipo de inserção de protagonismo negro, Pedro Américo foi muito criticado por conta da introdução. Nós sabemos que foi uma questão muito polêmica no Império. Muitos senhores, quando convocados, não foram e mandaram seus ex-escravos, que se transformavam em livros para lutar. E essa foi uma questão que gerou todo tipo de controvérsia. E Pedro Américo, os especialistas sabem melhor que eu, que era um pintor sem muita... Enfim, que respondia a sua encomenda, tratou de, logo mais à frente, já em épocas da República, retratar a República como uma deusa branca. E vocês veem, esse é um olho sobre tela aqui do máximo, vocês veem a escravidão como um demônio negro. É, na minha opinião, uma grande tela perversa do Brasil. Essa é outra imagem do estudo para a libertação dos escravos. E é o começo de uma história que nós vamos aqui... Eu vou aqui logo encerrando a minha palestra falando disso. Essa posição dos escravizados, enfim, estamos quase no momento... Vocês veem, essa é uma tela após a libertação. E essa posição de súplica que vem de uma convenção artística, nós sabemos, mas é a ideia que vai sendo construída no corpo da lei, nos jornais e no imaginário visual, de que a nossa libertação, que tardou tanto, o Brasil foi o último país a abolir a escravidão mercantil, sabemos que existem outras formas de escravidão, nós a entendemos como um presente, como uma dádiva. E o suposto da dádiva é qual? A ideia da dependência, da fidelidade, e a ideia, enfim, da súplica que vai aparecendo nessas imagens. Eu retorno aqui um pouquinho só, me perdoem a imagem do Ângelo Agostini, que recupera o mote do Debré, ou não, o mote da servícia, e essa é a imagem de um soldado negro que volta e que vê a sua mãe, que ainda continua escrava, sendo serviciada. Essa é uma alegoria que nós colocamos aqui no Histórias da Infância, é uma alegoria da Lei do Ventre Livre. Após a Guerra do Paraguai, em 1870, temos a libertação dos filhos nascidos a partir daquela data, mas não das suas mães. E vejam como se devolve sempre essa ideia do presente, da alegria, da recompensa. Uma imagem de Agostini sobre a Lei dos Sexagenários, uma lei que foi questionada até no seu próprio contexto, em que o que ele mostra aqui acima é que imaginem que escravos que chegassem aos 60 e que permaneceriam ainda sobre a posse dos seus senhores com até 65, quando eram libertados, morriam nas cercanias das fazendas. Os escravos apareceram, sim, nas fotografias, que devolviam os mesmos tipos exóticos. A bela mulher, a ama, o menino de recados, o senhor à frente de sapatos, com seus escravizados ao fundo, mostrando todo tipo de reação e agência. A figura das amas de leite, que foram as convenções que se divulgaram aqui nos Estados Unidos, e Deborah Willis deve falar, que são convenções de uma imagem romântica, onde se pratica uma política da não identificação. Em geral, quem tem nome é o pequeno senhor ou senhora no colo, e a ama, raras vezes, tem nome, sobrenome, jamais. Essas são políticas persistentes que vão se instaurando, que vão se mantendo entre nós, e que vão mostrando marcadores sociais da diferença, que incluem não só a raça, origem e etnicidade, mas também gênero, região e geração. Essa é uma imagem que a Mary falou, da imagem das serpentinas, das sejes e das cadeirinhas. Fotógrafos colocaram cadeirinhas nos seus estúdios. Essa é uma imagem que mostra muito as potencialidades da fotografia. Porque se a pintura é controlada pelo artista, que controla até o final o resultado do seu produto, no caso da foto, é impossível controlar. Essa é uma bela imagem que traz uma senhora ao centro. À esquerda, um escravizado que devolve a convenção imagética, olha para baixo, tem os pés descalços. E à direita, um escravizado que, na minha opinião, roubou a cena. Ele fica de chapéu, bota a mão na sua cintura e vai em frente. Outras possibilidades atuais que vocês podem pesquisar, e que eu tenho pesquisado muito com Maria Helena Machado. Nós estamos trabalhando com a técnica do blow-up, ou seja, ampliando imagens, sobretudo do Ferreira, que tem grande qualidade, e percebendo nos detalhes imensas políticas de humilhação. Vejam só. Nós sempre achamos que esse era um feitor que estava cuidando dos escravizados. Como o Ferreira era um grande esteta das suas imagens, ele colocou os escravizados milimetricamente organizados, e esse, com certeza, é seu produtor de fotografia, que está dizendo alguma coisa do tipo, mais para cá, mais para lá. Agora, vejam a quantidade de humilhações quando vistos de perto. Vejam essa imagem. Mac Ferreira é o final da escravidão, ele quer devolver essa ideia de que tudo ia muito bem, nada ia bem, nunca existiram tantas rebeliões, nunca existiram tantas insurreições coletivas, e ele devolve essa fotografia organizada da partida para a colheita. Vejam mais de perto. Então, enfim, eu vou aqui encerrando e terminando com a ideia de súplica, que a contraposição a essas imagens das fotografias que mostram um mundo de reações, um mundo de negociações, como diria o João Reis, é a nossa política de imagens oficiais que continua devolvendo a ideia de fidelidade, de súplica e de dependência. Vejam aqui a imagem grande da emancipação municipal, e aqui Isabel, Tereza Cristina, D. Pedro e os escravizados sempre ajoelhados. As imagens que eu não vou ter tempo de falar, mas da alforria, que é uma brecha no sistema escravocrata brasileiro, mesmo assim muito pequena e passível de recondução, de reescravização, como disse Flávio Gomes hoje de manhã, e essa política de devolver a noção de hierarquia e dependência. Isabel, uma escultura do Museu Mariano Procopio em Juiz de Fora, Isabel acima e o liberto agora, ajoelhado aos seus pés. A imagem do Raimundo Sela, da alegoria da abolição, num movimento que foi em tudo o contrário, o Ceará aboliu a escravidão antes do resto do Brasil, mas mesmo assim eles são flagrados numa situação de súplica e dependência. E esse é o contexto que vou encerrando, em que a gente costuma dizer que, se a abolição garantiu a igualdade para os negros, se dizia, na época, que a igualdade era negra, desculpa, que a liberdade era negra, mas que a igualdade era só branca. Essa é a época da moda das teorias do determinismo racial, é o contexto, enfim, em que, após a abolição e a igualdade jurídica, os negros e mestiços são transformados em desiguais biologicamente. Enfim, essa história continuaria muito, mas eu vou terminar aqui com uma tela do Modesto Brocos, uma tela de 1895, chamada A Redenção de Kahn. Essa tela, como diz o nome, trata de Kahn, essa personagem bíblica que viu Noé bêbado e riu dele, e, ao rir dele, ele foi obrigado a ter uma vida nômade pelo mundo. Há também quem associa, a partir de então, a cor de Kahn à cor dos negros. Nessa tela que foi apresentada no Congresso Universal das Raças do início do século XX na Inglaterra, cuja tese se chamava Sobre os Mestiços, e cuja hipótese é que, em três gerações, o Brasil seria branco, o artista espanhol Modesto Brocos mostra uma avó à direita, que é muito negra, quase um ébano, e que olha para os céus como dizendo aí está um milagre. Qual é o milagre? À direita de vocês, a representação do pai orgulhoso, que há de ser um português, que olha muito feliz para o resultado da sua cria, do seu casamento. Ao centro, a filha dessa mãe, à direita, que tem os seus traços, como se dizia à época, depurados. Ela é mais clara, tem o cabelo melhor, como se diz aqui popularmente, o nariz menos alongado, e ela aponta o dedo para o futuro. No seu colo, um menino branco. Vocês não podem ver, mas ele tem o cabelo liso e os olhos azuis. Essa é a imagem do branqueamento, que se transformou em uma imagem muito forte no início do século XX, e que marca essa transição, que pode ser vista no chão também. A avó, acho que não conseguem ver, ela está descalça, lembrando a questão da escravidão. Ela pisa num chão não pavimentado. O pai está num chão absolutamente pavimentado. E a mãe, ao centro, está quase na fronteira. Eu não pretendia aqui fazer uma história evolutiva, nem uma história continuada, muito menos uma história exaustiva. Muitas outras imagens podem entrar. O que eu quis dizer para vocês é que essa é uma história possível, é um exercício cronológico para a gente pensar o quê? Nessa falta, nesse lugar de otherness, de outro, e nessa verdadeira invisibilidade, dessa política de invisibilidade que foi feita durante praticamente quatro setos, sobretudo pelo olhar estrangeiro, mas não só. Eu termino aqui com uma conversa que eu tive com o Roberto Canduru, que é Manuela Carneiro da Cunha, uma antropóloga que eu gosto muito. Ela diz que quando a gente se prepara para viajar, a gente pensa bem o que vai colocar na bagagem. Não dá para levar tudo. Então, a gente logo imagina objetos que são da nossa profunda necessidade. Objetos que, às vezes, quando a gente se encontra no exterior, se mostram não tão necessários assim. Então, é preciso a gente pensar, que a gente pense nesse jogo ambivalente entre ter necessidade e criar necessidade. E é preciso que a gente se pergunte o que é que esses artistas estrangeiros levam de volta na sua bagagem. E de que maneira essas imagens de muita violência, muita dor, muita humilhação, mas também muito jogo, muita sociabilidade, muita religiosidade, que eu não tive tempo de falar, enfim, entra ou não entra nessa bagagem que vai ficando cada vez mais pesada. Era isso. Muito obrigada. Lilia, muito obrigado pela sua apresentação. A gente está com um tempo bem curto para as perguntas, mas eu já queria te passar duas questões que eu acho que elas dialogam entre si. Você não acha que até a representação das pinturas do mundo do trabalho escravo respeita uma convenção e silencia justamente o trabalho mais especializado? Essa é uma pergunta. Outra questão é a seguinte. O fato dessas obras, pinturas, telas que você apresentou, terem recebido influência das tradições e concepções visuais dos artistas, tira a veracidade dessas obras? Bom, vou começar pela segunda e passo para a primeira. Claro que tira... Essa questão do verismo é uma questão não sei se cabe a esses pintores. É preciso, de novo, entender qual é a encomenda, qual é a lógica desses pintores para saber se para eles importava ou não serem veristas. É o nosso problema, é a nossa questão, porque nós usamos imagens muitas vezes como ilustração, no sentido que elas ilustram, dão um lustro para teorias, conceitos, pressupostos que nós sabemos previamente. Ora, se nós pensássemos que esses são autores que vêm com a sua bagagem pesada, com a bagagem das suas ideias, das suas concepções, dos seus mundos. Mas, se nós pensarmos que não interessa a esses pintores, artistas, que muitas vezes não eram artistas, eram viajantes, eu não tive tempo de desenvolver com mais cuidado quem eram, afinal, esses protagonistas dessa história visual, se nós pensarmos que muitas vezes, enfim, eles tinham encomendas, no caso do Nicolas Antoine, eles tinham uma clientela parisiense que não gostaria de ver o sofrimento de populações escravizadas. Então, o que eles devolvem é um lado, sim, mais paradisíaco, mas eles devolvem aquilo que muitas vezes previamente conhecem. Então, quando eu expliquei que muitas vezes esses pintores dialogam entre si, que a questão da autoria não é importante, é porque o tema do verismo, que poderia ser traduzido para uma ideia de uma boa etnografia, não se colocava para eles, se coloca para nós. Então, como é que nós podemos ver verdades nessas imagens? Olhando nos detalhes, olhando justamente naquilo que os pintores não estavam tão interessados em mostrar, não no geral, no pequeno. é como diz o Carlo Ginzburg, um historiador que eu gosto muito, que é analisar pelos detalhes, pelos ângulos que muitas vezes não se escrevem na encomenda oficial, mas, enfim, aí sim tem muita verdade. A primeira pergunta era sobre... Ah, sim, políticas de visibilidade no trabalho. Perfeito, não sei quem fez, mas, claro, a ideia é mostrar sempre um trabalho mecânico, um trabalho sem engenho, sem autoria, sem ser nada de artístico, e um trabalho como vocês estão vendo aqui nessa imagem do Chamberlain, que é a imagem que nós fizemos de propósito, colocar uma imagem atual e uma imagem... Não tão atual, é, bastante. E uma imagem do Chamberlain do século XIX, mas, vejam aqui, são tipos. É uma construção que não se dá só no Brasil, uma construção que se dá do exótico. Por isso que eu comecei a falar. O que é o exótico? São tipos que eu desconheço. Então, a quitandeira, o carregador, o vendedor, tudo sem muita densidade, é claro, e sem muita individualidade, individualidade alguma. A questão dos artistas que foram escravos, uma coisa que você não colocou. São poucos. Eu tenho algumas imagens, é que não deu tempo para a gente... Conhecemos muito poucos. Há uma imagem que Emmanuel Araújo mostra, que, na verdade, é do início do século XX, que é de um artista que foi escravo. Dá para ir para frente aqui? Dá para eu voltar para a apresentação um minuto? Mas são muito poucas, André. O que nós sabemos é que tinham artistas negros na Academia de Belas Artes, mas a Academia de Belas Artes se pautava, por sua vez, no modelo das academias, no ensino de pintura histórica, no ensino de pintura de gênero, que era de cotidiano, na natureza morta. Então, enfim, eu iria mostrar alguns artistas negros do início do século XX, que não foram escravos, mas que foram socializados por essa linguagem da academia. Nós temos poucas imagens de escravizados, temos poucos documentos. Essa é uma... Essa mesmo. É uma imagem que Emmanuel Araújo mostrou, de Domingo Teodoro de Ramos, do Cabo Chico Diabo, do Diabo Chico Deu Cabo, que ele teria sido um ex-escravo que foi lutar na Guerra do Paraguai e produziu essa imagem em metal, mas há muita lenda por trás disso. Ou seja, o que está acontecendo com a história da arte, com as histórias das imagens de escravos, é muito semelhante ao que o João Reis, a Mary, o Flávio, narraram o que está acontecendo na história da escravidão no Brasil. Que é que nós temos que desbastar a lenda e tentar achar documentos que comprovem a veracidade desses trabalhos. Tem uma pergunta que acho que é muito apropriada para a sua apresentação. Diz assim, recentemente, acho que muitos de nós sabemos, vimos essa notícia, recentemente uma loja do Rio de Janeiro lançou uma coleção de roupas, de vestidos, que retratou mulheres escravizadas. Justificou sendo uma homenagem ao Debré, obra chamada Pindorama. Fale mais dessa justificativa. Sendo que, na verdade, essa imagem foi atribuída à obra de Ruguindas. Essa já foi uma questão inacreditável. Era uma homenagem ao Debré, mas a pintura era do Ruguindas. Não sei se vocês acompanharam. Então, enfim, tanto faz. Sendo de negros, pode ser um, pode ser outro. Tanto faz, contanto que apareça na roupa. Eu penso que o problema, nesse caso, que causou tanta polêmica, foi a forma como foi utilizada. Tudo é uma questão de... Não é questão do o quê, mas como. O problema foi como. Porque era, de novo, se devolvia essa imagem exótica da escravidão, de uma escravidão plácida, de uma escravidão calma. E, sobretudo, o que essa historiografia que nós vimos hoje durante o dia vem fazendo, é mostrar que, se o sistema escravocrata brasileiro foi tão rigoroso, por aqui, as rebeliões, insurreições, suicídios, assassinatos, foram absolutamente volumosos. Então, se os escravizados foram vítimas, sim, eles não foram apenas vítimas. E a imagem que esses viajantes nos devolvem é essa. Por isso que eu falei no começo da minha palestra em política de representação visual, que essa imagem de uma escravidão pode ser até vitimizada. Repito, são vítimas, sim. Mas não há o quê? A negociação, a agência, a política de produzir sociabilidades, produzir malungos. A gente sabe que já nos navios negreiros se produziam relações e amizades duradouras. Essas negociações não aparecem. Então, eu acho que a gente não deve censurar nada. Eu penso que quanto mais aparecer essa imagem da escravidão, melhor. Mas era bom que nós conferíssemos a autoria correta, como nós damos autoria aos textos escritos. Esse é um ponto um. E que a gente pensasse, refletisse um pouco sobre o que é que significa trazer essa imagem, enfim, sair num sábado à noite com aquela imagem na camiseta. Pode fazer bonito, pode não fazer tanto. Mas, de novo, eu sou contra qualquer tipo de censura. Então, não se trata de censurar a camiseta. Se trata de refletir sobre essa insistência nos mesmos temas. De tanto insistir, Levi-Strauss, eu gosto muito do etnólogo do Levi-Strauss, sempre diz, se aparece uma vez, você diz, que coincidência. Aparece duas, você diz, muita coincidência. Na terceira, você diz, aí tem coisa. Então, políticas visuais são políticas do aí tem coisa, porque são políticas que, teimosamente, insistentemente, vão introduzindo temas que viram temas da nossa agenda. Que a gente naturaliza, como se olhar fosse um ato de apenas ver. É preciso ler as imagens. Vale a pena. Lilia, por conta do nosso tempo, então, na verdade, eu vou te fazer uma pergunta que eu quero saber. Porque eu gostei muito do título da sua apresentação. E essa questão das políticas e representação visual me interessa muito. Eu fiquei lembrando muito do texto do Brian Harley, que é um geógrafo, um cartógrafo inglês muito importante, que, na década de 1980, ele começa a escrever uma série de textos sobre a relação entre mapas e poder. E ele vai dizer que, muitas vezes, o mapa é uma espécie... Ele questiona essa coisa do mapa ser uma representação exata da realidade. E o segundo ponto que ele coloca é essa ausência que certos mapas nos colocam. Se a gente ver toda a cartografia do Renascimento, a gente vai ver uma série de ausências. Continentes, terras, territórios que não são mostrados. Então, quer dizer, existe uma política dessa ausência. E eu fiquei pensando muito nessa sua apresentação. Quais são as possíveis ausências que você vê nessas imagens? Mais do que pensar nos detalhes, aquilo que realmente não está mostrado. Quatro horas, não é, André? Bom, eu vou aproveitar que o André fez a pergunta para agradecer ao André e à Luísa que organizaram esse seminário brilhantemente. Eu não vou dizer que a gente combinou essa pergunta porque ele me colocou em maus lençóis, porque ele faz uma pergunta assim e ainda me dá dois minutos e meia, como a gente dava lá. A gente não, vou falar um pouquinho só. Mapas são materiais absolutamente relevantes para a produção de significados e para a produção de verdades. Essas, sim, são verdades, verdades imagéticas. Pelo que os mapas contêm e pelo que eles não contêm, como você está dizendo. Eu lembro que quando o meu filho foi a primeira vez viajar para os Estados Unidos, ele apertou bem o cinto e falou, eu vou subir. Ou seja, como se a gente vincula tanto a representação, a ideia verista, que você supõe que está para cima e para baixo. Quando nós sabemos muito bem que se a Terra é redonda, não há porquê a Europa está sempre no centro. E a América, os países que nós chamamos agora salto, invertendo a cartografia, por que é que eles têm que estar abaixo e não acima? Também os mapas costumavam trazer nos seus detalhes aquele quilombo é retirado de um mapa. Enfim, verdadeiras teorias, teses sobre os povos, canibalismo, a ideia da rede que eu mencionei, aparece em muitos mapas. Então, mapas são grandes produções que falam e que escondem. Eu sempre digo, já é quase um jargão meu, que história, todo mundo imagina que história é uma ciência que lembra. Eu penso que história é também, como diz o Walter Benjamin, uma ciência que esquece, esquece muito, sobretudo a história oficial. E o que dizer das imagens? O que fica muito esquecido nessas aquarelas, nessas telas que nós vamos mostrando aqui? Sobretudo, a ideia de que escravizados fizeram muito mais do que apenas e tão somente sobreviver. Eles inventaram e se reinventaram, como o Adriano disse na abertura, como diz o Alberto da Costa e Silva, o Brasil foi, de fato, africanizado, como a África também foi abrasileirada, como a gente pode ver no último livro do Roberto Canduru. Mas o que é que foi o Brasil que vai sendo africanizado? Ele vai sendo africanizado nos costumes, na alimentação, nas roupas, na religiosidade, na rebelião. Na rebelião que mata, mas na rebelião de todo dia. Enfim, essas práticas que implicavam em viver, para além de sobreviver, não podem aparecer aqui. Porque o suposto que está ausente é o suposto de que esses povos construíram os trópicos. Esses povos não foram apenas, enfim, foram também povos que foram retirados compulsoriamente dos seus continentes de origem, mas foram povos que, enfim, mudaram a linguagem e a forma de a gente entender. Quer dizer, não existia Brasil, mas a forma de a gente se entender no Brasil. Não existe um capítulo separado da África no Brasil. Nesse sentido, a África é Brasil e o Brasil vai virando uma grande África. Eu queria te agradecer muito por sua apresentação. Parabéns. Obrigada pela sobrevivência. Quero agradecer ao público. E avisar vocês que amanhã tem mais. A gente começa a segunda parte do seminário amanhã a partir das 10h30. Obrigado. Muito obrigada, pessoal. Obrigada. 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 Obrigada.